Alerta global, diplomatas dos Estados Unidos instruídos a manter silêncio sobre crise russa. Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. A crise instalada dentro da Rússia no último fim de semana mostrou ser um grande problema para os Estados Unidos. Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, mostrou uma enorme preocupação sobre o assunto. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Se gostar do vídeo, deixe o seu like que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, emitiu um telegrama urgente na noite de sexta-feira, S-27, instruindo a equipe do Departamento de Estado a não comentar sobre a revolta que estava ocorrendo na Rússia, quando o grupo Wagner assumiu o controle da cidade de Rostov no Dom. Essa medida revela um nível de alarme no governo Biden em relação aos eventos na Rússia e é importante controlar a divulgação de informações sobre o assunto dentro dos Estados Unidos, de acordo com três autoridades americanas. Segundo informações do portal Axios, o telegrama em comum teria sido enviado a todos os diplomatas americanos ao redor do mundo, deixando claro o papel crucial da Casa Branca e do Departamento de Estado em monitorar e gerenciar a situação. No telegrama, Blinken orientou a equipe do Departamento de Estado a evitar discutir a situação russa com qualquer pessoa. Se questionados por representantes de governos estrangeiros sobre os acontecimentos na Rússia, os diplomatas dos Estados Unidos deveriam apenas informar que os Estados Unidos estão acompanhando a situação, conforme destacado no telegrama. Além disso, o documento especificou que o secretário e seus colaboradores mais próximos estão tratando diretamente da situação. No entanto, como as autoridades não fizeram mais comentários sobre o caso, o Departamento de Estado se comprometeu a divulgar informações a respeito. De acordo com um funcionário dos Estados Unidos, o objetivo do telegrama era garantir que nenhum diplomata norte-americano dissesse algo que pudesse dar a entender que os Estados Unidos estavam envolvidos na crise de alguma forma. Essa medida cautelar de manter o silêncio sobre a crise russa destaca a gravidade dos eventos em Rostov no dom e a importância estratégica que a administração Biden atribui ao seu gerenciamento. O alerta global emitido pelo secretário de Estado reflete a sensibilidade diplomática e a necessidade de controlar as mensagens e informações divulgadas sobre o assunto nos Estados Unidos e no exterior. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião a respeito? Deixe nos comentários abaixo, até o próximo vídeo.